Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha Geopolítica Simulator aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar nossa campanha aqui, eu já tenho algumas coisas em mente. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você descer e agora deixar aquele like no vídeo. Se você tem alguma sugestão pra esse vídeo, deixa nos comentários, tá galera? O que você acha que a gente deveria fazer aqui? O que vocês acham que eu tô errando? Teve muita gente que trouxe alguns bons comentários também. E galera, eu recentemente estive assistindo uma série de um canal incrível, o cara tem 600 inscritos, mas é o melhor cara que eu já vi jogando Geopolítica Simulator e é tudo em PT-BR, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pro canal dele, é o ADM Gamer, acho que é isso, se não me engano. Tá? Vou deixar aqui o link na descrição e chega lá, eu vou deixar direto num comentário que eu vou fazer num vídeo dele lá. Chega lá, vamos fazer a invasão do Aka no canal dele, vamos nos inscrever lá, vamos dar aquele apoio pro cara, porque o cara é foda, tá? O cara mandou bem demais na série dele, é o cara que mais conhece Geopolítica Simulator, aprendi muita coisa, inclusive eu vou aplicar alguns aprendizados que eu tive aqui agora right away. Ok, antes de mais nada, vamos lá, deixa eu só analisar uma situação aqui galera, um segundo. Ok galera, antes de mais nada, olha só, nossa inflação tá subindo e ela tá meio que subindo rápido, né? Ela tá começando a subir rápido aqui, isso aqui é ruim. Vamos começar a controlar isso aí, eu vou subir bem a taxa de juros aqui, eu vou pra 5% de uma vez. Essa porrada na taxa de juros, essa pode dar uma freada no nosso crescimento, mas isso tá ok, tá? Ah, eu preciso frear essa coisa aí sim. Outra coisa que nós vamos fazer é passar alguns impostos aqui que nós vamos precisar. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, ah, aqui ó, isenção pra veteranos de guerra, isso aqui nós vamos tirar. Eu vou colocar isso aqui numa nova reforma, aliás, não vou não. Nós vamos, vou sim, vou sim porque reforma no geral é mais fácil de passar, vamos lá. Ah, tributo, acho que essa é a terceira, terceira grande reforma de tributo, não tenho certeza. Vamos criar essa reforma aqui, então nós vamos passar essa isenção, nós vamos tirar essa isenção. Isso aqui vai ser bem importante pra gente. Acho que investimento em imóveis também tá sem isenção, né? Então tá tranquilo, perfeito. Acho que as outras coisas estão tranquilo. De impostos eu não quero criar nenhum por enquanto, mas aqui galera, isso aqui eu quero modificar um pouquinho. Primeira coisa é, eu tava dando uma olhada aqui, consumo da maconha, tá? Se eu clicar aqui, por algum motivo é que eu não posso mudar, mas aqui ó, aqui fora eu consigo, tá vendo? Então uma das coisas que eu vou mudar aqui vai ser isso, eu vou passar isso aqui pra, sei lá, 23 dólares, tá? Então a gente já vai ter uma economia aqui de 1.1 bilhões, é muita coisa, já vamos confirmar isso aqui. Então essa aí já vai ser direto, né? O consumo da maconha. Agora os outros impostos, tem algumas coisas aqui que eu vou colocar. Grandes fortunas, por exemplo, eu vou aumentar aqui pra 2%. Vamos colocar dentro da reforma de tributo, vou adicionar ela aqui. Herança também, né? Vou subir isso aqui pra... Vou dobrar isso aqui mais ou menos, tá? Deixa eu fazer uma pesquisa se o parlamento apoia isso aqui. Uau, o parlamento é totalmente contra. Ainda bem que eu fiz essa pesquisa. Deixa eu só ver o imposto sobre herança. Se eu colocar 1%zinho que seja, vamos ver se o parlamento vai aprovar. Ele é bem contra, bem contra. Então vamos com 3 pontos... Uau, pera, não. A gente consegue 3.5%. Vou aumentar de pouquinho em pouquinho aqui. Vamos colocar lá, pro parlamento aprovar. Imposto sobre imóvel aqui também. Eu vou aumentar isso aqui um pouquinho, tá? Com economia de alguns meninos. Acho que vai ficar meio... Acho que o parlamento vai acabar não aprovando isso aqui. Vamos dar uma olhada, galera. Sempre importante dar uma olhada. Não, o parlamento é super a favor. Então vamos passar pra 40 aqui, só pra garantir. Isso aqui é uma economia de quase 1 bilhão, tá vendo? Vamos colocar isso aqui no tributo também. Perfeito. Sobre arma de fogo. Vamos passar isso aqui pra 60. Isso aqui o parlamento não costuma gostar, tá? Vou até olhar. Tô acabando com a minha grana do partido, mas ok. Não, valeu a pena sim. Vamos adicionar essa reforma aqui também. Perfeito. E outras coisas. O que mais aqui, galera, que nós podemos passar? Vamos colocar sobre a indústria pornográfica. Eu vou passar isso aqui pra... Sei lá, 12% talvez. Acho que isso aqui a população no geral gosta. Então ok, hein? O que mais, galera, que nós poderíamos colocar aqui? Poluição industrial, pedágio, não. Sobre carbono, já tem alguma coisa ali. Meio que é essa. Meio que são essas. Imposto sobre faturamento eu não quero aumentar. Deixa daquela forma ali. E vamos mexer também um pouquinho no imposto de renda, né? Vou mexer aqui um pouquinho no imposto de renda. Vamos pra 38% aqui. Aqui 26%. E é isso. E é isso, eu acho. Tá? Basicamente eu tô tentando subir os impostos aqui. Pra... Equilibrar ainda mais nossa balança. Tem um superávit ainda maior aqui. E a gente pagar essa dívida mais rápido, galera. Vamos ver como que a galera vai votar aqui. Vamos ver, galera. A Suzana Lawrence tá falando que nós somos um modelo. Legal. Vamos marcar aqui com ela. O mais rápido possível. Pra ver se ela fala bem de mim. Se seria bom, né? A galera não tá gostando muito ali da reforma. Mas tá indo, né? Falta pessoal no domínio da saúde. Ah, uma das coisas que eu quero fazer aqui, galera. Aqui na Força Armada, eu vou colocar mais pessoas aqui. Isso que é importante, tá? Colocar mais pessoas aqui. Eu vou colocar alguns comandos aqui também, tá? Isso aqui pra me ajudar um pouquinho a ter uma relação um pouco melhor com o pessoal da Força Armada aqui, tá? Acho que por enquanto isso aqui é isso. Galera, uma outra coisa que eu quero fazer aqui na parte de habitação, na legislação. Aqui, ó. Tem que estabelecer os auxílios estatais pra compra de imóveis. Isso aqui tá empréstimo com taxa reduzida, tá vendo? Eu tô achando que eu vou colocar isso aqui sem auxílio. Eu gostaria de dar uma olhada, principalmente na opinião do parlamento, né? É o principal. O parlamento é totalmente contra. Então, eu não vou conseguir colocar isso aqui sem auxílio por enquanto. Isso é bem ruim. E outra coisa que eu vou precisar fazer vai ser marcar algumas reuniões aqui com os bilionários. Porque eu preciso de dinheiro no meu partido. Esse cara meio que não gosta. Esse cara gosta de mim. Então, ok? Na verdade, eu vou marcar com os dois porque eu vou tentar fazer esse cara ser meu amigo, né? Vou marcar com você primeiro e depois com o bilionário de direita aqui. Ver se a gente consegue ter algum financiamento aqui. Por enquanto é isso. Pequeno problema de manifesto aqui. Vamos ali no manifesto. Vamos adicionar reforço policial. Perfeito? E vamos implantar soldados em locais estratégicos. É bem ruim esse monte de manifesto, mas isso tá ok. Primeiro, União Pacifista, ok. A gente já ouviu isso aí. Revolta em Lima, a gente já ouviu também. E você quer fazer uma reunião comigo? Ok. Vamos fazer essa reunião aí. Infelizmente, um filósofo aqui foi feito refém. Isso é uma porcaria, tá? Isso aqui vai ficar engolindo minha popularidade. Bem ruim. Algumas revoltas aqui. Ok, ok. Eu sou culpado. Ok. A Suzana tá falando aqui com a gente. Cafézinho. Seu lá não permite? Champanhezinha? Tá feio o negócio, hein? Ah, você é encantadora? Pode se orgulhar de você? Você tá feliz? Perfeito? Então, você fala bem de mim público. Ok. Ok, beleza. É isso. Galera, eu vou aproveitar, tá? Eu vou marcar uma série de reuniões aqui com essas pessoas de muita influência aqui, tá? Primeiro, vamos pegar uma pessoa do esporte aqui. Vamos pegar uma outra pessoa de alguma outra área. Talvez família e amigos. Vou marcar uma série de reuniões com esse pessoal aqui. Pra ver se eles falam bem de mim, tá? Já volto. Fazendo reunião aqui com o bilionário, né? Vamos oferecer... Deixa eu ver como é que ele tá. Ele não tá muito contente comigo? Cafézinho? Você não permite? Champanhezinho? Ok. Depois eu começo a melhorar? Não, ainda tá mal. Você está radiante? Isso aí? E aí? Ainda não também. O negócio não tá legal, não. Eu tô desculpando, mas nós ainda não... É, que pena. Então, é isso aí. Não vai render nada desse cara. Vamos pra outra reunião. Ou não, Maria Lotus morreu. Pessoal mais velha. Vamos participar da cerimônia dela, sim. Além disso, nós temos outro bilionário aqui. Cafézinho? Ok. Champanhezinha? Beleza. É, você é o mais rico e o mais generoso. É, que tal você se filiar ao meu partido? Você já é financiado? Você já é filiado? Aparentemente é. Que tal você financiar um pouquinho? Ok, é isso aí. Tchau. Galera, uma outra coisa que eu vou fazer aqui é diminuir um pouquinho mais a grana do meu pagamento aqui. Deixa eu só achar um diário. Desplanamento, exigências, não, não é nada disso. Ok, chefe do estado, pronto. Chefe do estado, mudar o salário do chefe do estado. Eu vou mudar aqui um pouquinho. Tá, vamos pra 20 mil. Isso aqui normalmente deixa a galera um pouco feliz também. Então, deixa isso enrolando. Além disso, eu tenho uma reunião com a campeã de karatê, cafezinho, ok? Champanhe? Beleza? Ela já tá bêbada, né? Isso é um exemplo? Isso aí. E que tal você se filiar ao meu partido? Isso aí, ok. E que tal você falar bem de mim em público? Ok, é isso aí. Obrigada. Galera, eu tô dando uma olhada aqui, ó. A taxa de juros, mesmo eu tendo subindo ela, a inflação ainda tá subindo muito, né? A próxima taxa vai começar a vigorar no dia 30, então a gente tem que dar uma olhada nisso. Ficar de olho naquilo ali. Reunião com o Jorge aqui, o seu físico, cafezinho, ok? Você... Sua pesquisa tá progredindo? Isso aí. Que tal... É isso aí. Infelizmente você não fala bem de mim em público. Oh, God. Hora de falar com o comediante, cafezinho, beleza. Champanhe? Beleza. Que tal você falar bem de mim em público? Ok. Thank you. Obrigado. Guarda a vacina contra a Hansenise, já? Uau. Vamos. Transferência de 1,61 bilhões desse cara. Beleza. Eu vou compartilhar aquela descoberta ali, eu acho que faz sentido. Essa revolta aqui tá aqui já faz um tempo, né? Ela ainda tá popular? Aparentemente está. Deixa eu adicionar reforço policial. Acho que faz sentido. E vamos aparecer na TV também pra ver se essa revolta acaba, né? Porque tá foda. Finanças públicas piorou. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui no orçamento. Na verdade ela subiu, tá? Nosso superávit aqui é pra ser maior ainda. E além disso, eu quero dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada na dívida rapidinho. Só pra garantir. Aparentemente nós estamos com a dívida extremamente controlada aqui, né? Olha essa taxa, galera. Uau. Muito bom. A gente vai conseguir pagar bem essa dívida aqui. Problemas em nenhuma reforça do caminho. Boa. Reforça, está decisivo. Uma porcaria, mas ok. Reunião com o ministro da Irlanda. Vamos ver o que ele tá trazendo pra gente. Ele tá querendo comprar algodão. É isso. Seu preço médio de compra é esse. Você tá querendo comprar por isso. Essa tonelada aqui. Tem um consumo nacional bem grande. Eu tenho uma produção nacional disso aqui, mas eu consumo mais do que eu produzo. Então, na verdade, não vale a pena. Desculpa. Não. Não. Não, não, não. Não vou vender, não. Obrigado. Funeral da pessoa mais velha, infelizmente, né? Aconteceu. O que você tá falando? Desperdício do governo. What? Posso apitar o fim da pau. What? Desperdício? Como assim? Nos crescimento tem 7.11, galera. Isso aqui tá maravilhoso. E a lei da maconha foi votada e aprovada. Boa. Estados Unidos o quê? Possível de uma talento de grupo. Ok. Só vai. Vamos dar uma olhada aqui no nosso orçamento. Subiu um pouquinho, né? Nosso superávit aqui tá maior ainda. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Reunião com os defensores dos animais. Você oferece um cafezinho. Pessoal, o senhor não permite. Vamos ver se você quer uma champaizinha. Ok. Você tá encantadora. Beleza. Pessoas deveriam se orgulhar de você. E que tal você falar bem de mim em público? Beleza. É isso aí. Thank you. Mais uma reunião aqui com o presidente da Organização Nacional contra o Racismo. Cafézinho. Beleza. Taxa de champanhe. Beleza. Você tá radiante. Beleza. As pessoas deveriam se orgulhar de você. Que tal você falar bem de mim em público? Thank you. Boa, boa, boa. Aparecemos na TV aqui. Não lembro pra quê. Grupo terrorista na França. Perfeito. E clonagem avanços tecnológicos. Nós fomos o primeiro. Como é avanços tecnológicos na clonagem. Área da saúde aqui. Eu vou compartilhar com o mundo também. Peru para o mundo. Reunião aqui com o dirigente da Confederação Proletária do Trabalho. Cafézinho. Que beleza. Champanhe. Você tá radiante. Ok. Que tal... Não, eu não quero que ele seja meu amante. Que tal as pessoas se orgulharam de você? Beleza. E que tal você falar bem de mim em público? É isso aí. Thank you. Perfeito. Galera, algumas leis passaram aqui. Aquelas leis que nós estavam votando, tá? Eu quero dar uma olhada aqui no nosso orçamento. Nosso orçamento... É, por enquanto ele não refletiu, né? A gente vai ter que esperar aqui um pouquinho. Ok. Vamos lá. Nossa lei de diminuir a grana aqui do chefe do estado também diminuiu, né? Foi boa. E por algum motivo diminuiu aqui nossa... A declaração da imprensa foi ruim. What? Como assim a declaração da imprensa foi ruim? O cara falou que ia falar bem de mim, pô. Ok. Alguma coisa não foi muito bem recebida. Vamos dar uma olhada no que, galera? Infelizmente, nossa reforma não foi aprovada. Ok. Acontece. O seu desmantelamento. Ok. Perfeito. Só vai. E o primeiro-ministro desse lugar aqui tá querendo marcar comigo. Perfeito. Galera, isso aqui diminuiu demais, tá? Diminuiu demais. Uau. Isso é bem ruim. Bem ruim mesmo. Infelizmente, então, eu não vou ter impacto aqui. E agora a minha receita tá caindo. That's not good. Ok, galera. Eu vou tentar de novo, tá? Eu vou tentar de novo. Só que dessa vez eu vou pesquisar quase tudo aqui. Primeiro, sem isenção, se eu for fazer isso aqui, como tá a opinião pública. A partida é bem contra, tá vendo? O parlamento. Talvez não tenha passado por isso aqui. Então, eu vou ter que passar essa reforma. Ah, quer saber? Nem vale a pena, porque também as pessoas não gostam. Eu vou passar o imposto de renda, tá? 2% aqui, 1% aqui. No geral, as pessoas não gostam, né? Disso aqui, mas ok. Isso aqui vai ser necessário. Vamos lá. Tributário. 0,4, de novo. Ok. Vamos criar essa reforma aí. Sobre grandes fortunas. Vamos passar aqui pra 1%, talvez. Talvez 2%. Não seja tão ruim. Deixa eu ver como é que tá a opinião aqui do pessoal. A partida é extremamente contra. That's not good. Vamos lá de novo. Grandes fortunas. Vamos ver só o parlamento. Como é que fica? A favor daqui. Perfeito. Vamos passar aqui então. Ok? Adicionar essa reforma. Sobre herança. Isso aqui pode ser problemático. Vamos ver o parlamento. Porque as pessoas eu sei que gostam aqui. Eu tô totalmente contra. Vamos ver de novo o parlamento. Aqui contra ainda. Uau! Sobre herança. Vamos colocar 0,5%. O que que seja. Acho que 0,5% vai passar. Vamos colocar aqui na reforma também. Imposto sobre imóvel. No geral, o parlamento não fica bravo não. Eles aceitam. Então vamos colocar aqui também. Sobre arma de fogo. Eu vou aumentar em 10 aqui. Vamos ver o que acontece. Também passa tranquilo. Perfeito. Ok? Contribuição de empregados. Essas coisas aqui não interessam muito. Faturamento. Sobre combustível não seria ruim. Combustível fóssil. Vou colocar isso aqui em 9. Deixa eu até olhar aqui o que o parlamento. Como o parlamento reage. É ok. Okish. Vamos adicionar ele aqui. Sobre bebidas destiladas. Também vou ter que dar uma olhada aqui no parlamento. No geral, é tranquilo. Então vamos passar aqui também. Perfeito. E o que mais, galera? O que mais que faltou? Indústria pornográfica. O que é importante pra fazer. Deixa eu ver no parlamento. Porque as pessoas eu sei que gostam. Vamos colocar um pouquinho mais. Que eu tô torrando o dinheiro do parlamento. Do partido. Vou adicionar aqui na reforma. Perfeito. E além disso, o que mais que tem? Turismo do país deixa assim mesmo. Não quero mexer nisso aí não. Sobre desmatamento, acho que tá ok. Poluição industrial. Acho que todo o resto aqui tá ok, né? Talvez essa aqui eu possa colocar um pouquinho maior. Vou passar aqui pra 25. Pronto. Alguma coisa assim. Vamos confirmar esse aqui. Acho que tá ok, hein? Vai passar a nossa reforma? Não tenho a mínima ideia, galera. Não tenho a mínima ideia. Vamos dar uma olhada. Aqui, galera. Tô dando uma olhada aqui na reforma. Aparentemente, tá? Eles vão votar a favor. Vai ser verdade isso? Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez a gente... Talvez nós deveríamos... Deveríamos marcar algumas reuniões aqui. Vamos marcar uma reunião com esse líder aqui, tá? Vamos tentar fazer com que ele vote a favor. Vamos tentar. Vai ser possível? Não sei. Mas vamos tentar. Tô tendo problema aqui com essas rebeliões. E fora que nossa reforma não foi totalmente populista, se não, galera. Talvez eu tenha que tomar um cuidado aqui, senão nós vamos ser depostos. Todas as reuniões são variadas, ok? Isso tá complicada. Aqui, os reforços chegaram. Eu tenho que ficar bem de olho na popularidade aqui, senão nós vamos ter que fazer alguma coisa. Reunião com o cara do partido. Vê-se um cafezinho. Perfeito. Champanhe. Beleza. Deveria se orgulhar de você. Perfeito, perfeito. E que tal... Você votar... Imposto de renda. Não rola. Que tal nenhum outro imposto de renda? Ah, que pena. Como é que você tá aqui comigo? Pior que você gosta de mim. Isso aqui. Ok. Que tal o quê? Não problema. Ok. E que tal o quê? Não problema. Beleza. Que tal... É isso. Tchau. Vamos dar uma olhada aqui no parlamento de novo, galera. Vamos ver se piorou ou melhorou a situação. Melhorou um pouquinho, né? Ok. 81% eu já fico feliz. Galera, como a coisa não tá indo muito bem aqui, eu vou tentar aumentar isso aqui um pouquinho, tá? Aumentar aqui pra 122. Será que passa? Essa é a questão, né? O pessoal é totalmente contra ali. Pra 100, talvez? Pra 100 eu acho que eles... Uau! Nem pra 100. Vamos cancelar isso aqui. Vamos de novo. Vamos passar isso aqui pra 96. 96 ele deve passar no parlamento. Passa, tranquilo. Eu vou aprovar isso aqui, tá? Não junto com a outra medida, mas eu vou aprovar ali um pouquinho, simplesmente pra aumentar a nossa popularidade, que a coisa tá feia. Fora que essa tomada de refém aí tá arrebentando a gente, né? Contra a polícia de outubro real do governo, fim da ocupação, indo na direção certo, isso aí, obrigado, thank you. Galera, nossa inflação ainda parece que tá subindo, tá vendo? Eu vou aumentar ainda mais a taxa de juros aqui, tá? Mesmo que isso dê um baque no nosso crescimento, provavelmente já fez um efeito, eu preciso muito controlar essa inflação, não posso deixar ela subir não. Então vamos subir aqui um pouquinho a taxa de juros. O cara da Bosnia aqui tá querendo falar comigo, vamos falar com ele, o que você tá querendo? Você tá querendo comprar laranjas. Ok, você tá querendo comprar laranjas, eu produzo aqui um pouquinho a mais, um pouquinho a mais do que o meu consumo, tá ok? Mais ou menos 20 mil a mais. Você tá querendo comprar 2 toneladas. 2 toneladas eu venderia, vamos tentar vender um preço melhor aqui, né? Você compra 914, vamos tentar vender próximo disso, 901 por exemplo. 817 é bom, talvez 858, o que você acha? 841 pode ser? Você aceitou, perfeito. Então, thank you. Cafézinho? É, não, ok. Vamos ver o que aconteceu aqui na Olimpíada. Cerimão de encerramento, perfeito, participamos, não sei o que aconteceu, enquanto é isso. Finalmente uma das rebeliões foram dispersadas, agora só tem essa aqui embaixo, engolindo minha popularidade, galera, tá foda, viu? Inauguração do aeroporto, com certeza eu quero participar, com certeza eu quero participar e libertação das manifestações pacifistas, ok. Vamos participar daquilo lá, que isso vai me dar um pouquinho de popularidade, provavelmente, né? Tomada de reféns, ok? Feito refém pelo grupo terrorista, de novo? Ah, não, ele foi insolto, ok, 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 boa, boa, boa. Minha popularidade tá subindo de novo, só tem essa porcaria de rebelião aqui, né? De protesto. Rede da Alemanha, desmantelamento, ok? Vamos lá, e é isso. Lei da Pensão de Solidariedade foi votada e aprovada, isso é bom, né? Porque dá um pouquinho aqui de popularidade. Desperdício do governo, a gente tá desperdiçando, não, fica tranquilo. Se tem uma coisa que a gente não tá fazendo, é desperdiçando, inclusive o nosso superávit aqui tá bem alto. Consumo da maconha também foi votado a favor, Provavelmente isso vai aumentar nossas arrecadações aqui, que é maravilhoso, né? Precisamos muito pagar nossa dívida, galera. De verdade, porque depois que nós pagamos nossa dívida, vão começar a dar superávit e nós vamos começar a juntar grana e essa grana nós vamos começar a reinvestir na gente, né? Uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui de novo é tentar vir aqui no, acho que é pro Banco Mundial que eu devo, eu queria uma redução de dívida, por favor, talvez de 1.4 bilhões. Mas o que vocês acham? Dá uma avaliada, hein? Quem sabe, né? Quem sabe? Recusaram de novo. Yeeey! Nós estamos na inauguração aqui do aeroporto, aparentemente a galera gostou, né? E teve alguma coisa de antiterrorismo aí que eu confesso que eu nem vi o que foi. E por algum motivo minha câmera bugou e foi lá pra baixo, mas por enquanto é isso. Ok, galera, as nossas leis aparentemente foram votadas e passou. Eu tô tendo uma certa manifestação aqui, mas manifestação é bem tranquilo. E no geral, a galera gostou das leis que eu aprovei. O que é meio absurdo, porque basicamente eu aumentei. Isso aqui não deveria ser verdade, porque eu deveria ter aumentado as receitas do Estado, né? Tem alguma coisa ali que tá meio estranha. Tem alguma revolta lá em Lima? Sério? Outra revolta? Fala sério. Força policial e vamos colocar aqui também os soldados em locais estratégicos. E é isso. Deixa essa revolta aí. Ok. Os rioters. Ok. 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 Aparentemente a Hermione veio falar aqui de novo comigo, né? Então vamos falar com ela aqui. Pedir pra ela marcar uma reunião. Quem sabe ela fala bem da gente em público. Nosso amigo aqui o que que fez? A 30 anos atrás de Hermione. É isso aí. Ok. Galera, eu tô dando uma olhada aqui. Uma das coisas que faltou eu fazer foi tirar o subsídio dessas atividades que eu coloquei lá no início. Tá? E agora que elas estão funcionando, por exemplo, fast food aqui ele tá funcionando, tá vendo? Eu poderia vir aqui e simplesmente tirar o subsídio, tá? Isso aqui eu posso fazer tranquilamente. E eu vou fazer isso right away. Vou fazer aqui pra todas as atividades e eu já volto. Ok, galera. Eu tirei todos os subsídios que nós tínhamos e nossa balança comercial já diminuiu um pouco aqui os gastos públicos, tá? Você pode ver que tá até aqui pra baixo. Valeu bastante a pena. Esse cara aqui tá fazendo uma reuniãozinha comigo. Vamos bater um papo aqui. O pessoal deveria se orgulhar de você. Que tal você falar bem de mim em público? É isso aí. Obrigado. Ok. Isso tudo pra aumentar nossa popularidade aqui, galera. Só let's go. Só vamos. Galera, nossa inflação ainda tá disparando, tá vendo? Eu vou ter que aumentar ainda mais a taxa de juros aqui. Vamos pra 11%. O negócio tá feio. Essa inflação aqui disparada desse jeito pode ser um complicante muito grande, tá? Nossa inflação já tá em 2,08. Eu realmente queria estabilizar ela. Ela tá subindo, tendendo a subir ainda. E mesmo subindo a nossa taxa de juros, nosso crescimento ainda tá em 7%. 7% é o nosso limite. Nós não queremos mais do que 7%, tá? Mais do que isso, a inflação sobe muito. Tende a subir muito. É um problema do jogo. Mas a verdade é essa. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, tá? Nosso setor de produção, o LSD... O LSD... Aqui. É o Olica. Ele tá rendendo, ele tá lucrando mais ou menos 1 bilhão, tá? Ele tá lucrando 1 bilhão. Ele vende 2,4 bilhões e ele tá lucrando 1 bilhão. Então, nesse momento, nesse exato momento, se nós... O LSD... Não força de trabalho, eu quero estatização. Se nós estatizarmos esse setor, nós vamos lucrar aqui 6,39 bilhões. Como se nós estivéssemos vendendo essa parte. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu só ver o que a galera vai achar aqui. Tá ok. Eu vou fazer isso, tá? Porque eu quero usar essa grana de excesso pra pagar ainda grande parte da nossa dívida. Vamos ver o que acontece, galera. Vamos ver o que acontece. Ok. 638 milhões de dinheiro em excesso nesse trimestre. Foi bom ou não? Eu queria mais. Eu confesso que eu queria mais, tá? Vamos continuar assim. Nós teremos capazes de resolver nossa dívida. Vamos beneficiar até da reserva de tesouro e renderá juros. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou esperar mais esse trimestre, tá? Eu quero muito ver os resultados desse próximo trimestre aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa daqui. Ok. Estatização aconteceu. Isso é maravilhoso. E nem todo mundo ficou feliz com isso. Mas, por enquanto, né? O resultado aqui é bom. Quase 20 bilhões aqui de superávit. O resultado de energia fingiu a era, ok? Bom, eventualmente nós podemos lucrar com isso. Ou não, né, galera? Pode ser que não também. Mas o segredo é acabar com a dívida pública. É exatamente isso que nós queremos. Por enquanto, o nosso serviço de dívida não é um dos maiores problemas aqui. E o nosso superávit econômico está muito bom, porque está em 7% do PIB. Isso é muita coisa, tá, galera? Tipo, é muita coisa mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na inflação de novo. Ela deu uma estabilizada. Então, ótimo. Vamos deixar. Vamos segurar ela aí, tá? Eu não quero que ela suba mais do que isso. Igual eu já falei para vocês. E o crescimento de 6,97%. Está maravilhoso. 6,97%. Maravilhoso. Taxa de desemprego subiu um pouquinho, ok? Essa nota do outro. Preciso de empréstimo recusado. O cara realmente não quer me dar a minha diminuição do empréstimo. Bem ruim isso. Galera, eu estou dando uma olhada aqui. Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer. Na legislação da saúde e seguridade social, eu esqueci de regularizar isenção fiscal para empresas que utilizam um sistema de aposentadoria privada. Isso aqui me dá uma economia orçamentária, tá? Eu acho que o parlamento não é contra. Então, a gente vai fazer isso aqui com certeza. Inseção de imposto de renda para isso aqui privado. Isso aqui tem um custo orçamentário. Acho que era só aquilo ali mesmo. E pensão mínima e tudo mais, isso nós não iríamos fazer não, tá? Se não me engano, um dólar nisso aqui é muita coisa aqui embaixo, né? No geral. Se alterar a aposentadoria, se alterar isso aqui para 63. É, por enquanto eu acho que é isso, galera. Por enquanto é isso. Vamos só fazer isso. Galera, uma outra coisa que eu decidi fazer aqui foi tirar o auxílio para a compra de imóveis, galera. No geral, acho que as pessoas... O parlamento é muito contra. Isso é bem ruim. Que pena. Eu realmente não queria tirar isso aqui, mas isso é impossível, né? É impossível. Que pena. Ok, nossa lei aqui foi aprovada. Todo mundo gostou. Finança pública também gostou, né? Uau, a finança pública gostou demais disso aqui. Eu economizei aqui quase 4 bilhões. Será que é isso mesmo? Caramba, galera. O que está acontecendo aqui? 4 agentes presos no Brasil. Oh, God. Realmente é preso dado o peru. Boa. Galera, eu vou tentar passar mais uma rodada de impostos aqui. E essa rodada de impostos eu vou visar simplesmente agradar a população no geral. Então, o que eu vou fazer aqui? Grandes fortunas, né? Que no geral a população gosta bastante. O parlamento que não gosta muito, né? Eu poderia subir aqui até mais um pouquinho. Se o parlamento aprova... É, na verdade eu posso ser até mais agressivo aqui. O parlamento meio que está comigo aqui. Vamos ver de novo. Ok? O parlamento não continua, por favor. Eu vou criar essa reforma aqui. Vou colocar tributária. 05. Perfeito. Vamos confirmar isso aqui. Eu vou aparecer na TV por ela também. Ops. Isso aqui não vai aparecer na TV, galera. Isso aqui é para o Wikipedia. Disfarça. Vamos criar ela aqui, tá? Sobre herança. Vamos subir... Não 1%. 1% é muito agressivo. 08 aqui. No geral o parlamento que não gosta. Aqui ele está bem a favor. Na verdade ele está bem ao meu favor agora, né? Que coisa. Vamos ser mais agressivos aqui então. Vamos ver. Ele é... Não... Inteiramente ao favor. Estou gastando muita grana aqui do meu partido. Aqui está ok. Beleza. Vamos colocar aqui também. Perfeito. Vamos ver o que mais aqui que daria para fazer. Imposto sobre o imóvel. No geral a galera gosta, né? Colocar aqui para 50. Será que o parlamento é totalmente ao favor? Perfeito. Colocar aqui na reforma. Sobre o imóvel. A gente vai lucrar com isso aí. Vamos colocar aqui um pouquinho de arma de fogo também. Eu acho que o parlamento também é um problema, né? Mas ok. Então vamos lá com o parlamento. Com a arma de fogo. Tentar lucrar com isso aí também. Imposto corporativo não. Sobre faturamento com certeza não. Sobre os combustíveis. Eu poderia subir aqui um pouquinho, né? Vamos ver se a população... Eu acho que a população no geral não gosta disso aqui. Mas eu vou passar junto que é uma boa grana para entrar para a gente. Vou adicionar esse imposto aí. Sobre os destilados. Eu acho que no geral a população... Então tem problemas com isso, certo? Vamos dar uma olhada aqui na pesquisa. É, no geral a população não gosta. Então não vou passar os destilados agora não. E sobre a indústria pornográfica. No geral a população gosta. Não é isso? E o problema é o parlamento. É, no geral... Eles estão trabalhando juntos ali, né? Ok. Como assim então? Perfeito. Vamos adicionar aqui na reforma também. Por enquanto é isso. Está ficando um pouco mais fácil de passar essas reformas, né? O pessoal está começando a achar menos ruim nós fazermos isso. E é isso. Eu vou aumentar aqui também um pouquinho o consumo da maconha. Porque ele gera muita grana para a gente. Por enquanto é isso, ok? Vamos deixar as coisas acontecer. Vamos ver se essa lei vai ser aprovada, galera. O pessoal, no geral, gostou, né? E a presidente do Comitê Nacional da Família aqui está querendo falar bem de mim. Então vamos pedir para ela falar bem de mim em público. Já que ela veio falar comigo aqui. E, no geral, né? A nossa proposta de reforma ali foi muito bem recebida. Vamos dar uma olhada aqui no parlamento. Como que ela está sendo analisada... Ou ela não está sendo bem analisada aqui. Então vamos nos reunir com o cara de novo. Vamos marcar aqui para reunir com ele. Perfeito. E vamos confirmar isso aqui. Vamos reunir com ele. E vamos reunir também com o restante da galera aqui da esquerda. Vamos ver, galera. Um segundo. Estou falando com a presidente do Comitê Nacional aqui. Perfeito. Champanhezinha. Essa encantadora. Acho que ela não está gostando muito, não, né? Que tal você falar bem de mim em público? Ok? Obrigado. Ok? Vamos para a próxima reunião. Reuniãozinha com o presidente da União para a República Tradicional. O cara que é de direita lá do partido de direita, né? Cafezinho. Perfeito. Champanhezinha. Beleza. Pena que ele não ficou bêbado. Está radiante. Ok? O pessoal deveria se humilhar de você. Oh, eu sei. Beleza. Você está radiante. Beleza. O pessoal deveria se humilhar de você. Ok? Que tal você incentivar essa lei? Ok. E essa? E essa aqui? E essa? E essa aqui? É isso, então. Beleza. Acho que isso aqui já dá um up. Certo? Não. Não fez diferença. Ops. No geral, está 50%, galera. Mas ainda está apertado, né? Eu realmente gostaria de falar com o outro líder lá de novo. O que é isso? Desmantamento do grupo terrorista na França. Pode ir. O que você está falando? Presidente do Partido Democrata Liberal. Que tal? Ok. Cafézinho? Champanhe? Beleza. Você está encantadora. Maravilhoso. O pessoal deveria se humilhar de você. Ok? Que tal você apoiar essa lei? Beleza. E essa? E essa aqui? E essa? E essa? Oh, por que Deus? Você está morto. Ok. O que é isso? Ok, galera. Vamos de novo. Café? Champanhe? Beleza? Está radiante? Beleza? O pessoal deveria se humilhar de você. E agora? Lei? 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 Qual é? Qual é? Eu acho que eu piorei a situação aqui, galera. Eu realmente acho que eu piorei a situação. Talvez, talvez. A galera vai votar em mim. Vai dar certo, eu acho. Eu acho que vai. A lei sobre a maconha foi aprovada. Boa. Ok, galera. Nossa reforma foi aprovada, tá? Então agora eu vou simplesmente deixar o tempo passar aqui. Eu preciso do próximo trimestre. Nosso superávit está muito alto. Mas muito alto mesmo. Minha receita está subindo agora. Popularidade foi lá em cima, porque eu passei um monte de lei. Aqueles tributos foram todos tributos populares, né? Os gastos públicos estão diminuindo aqui no geral. E nós estamos subindo nossa arrecadação. Nesse momento eu tenho mais ou menos 26 milhões de superávit. Mais ou menos, galera. Seria maravilhoso isso. Mas Guilherme Delamiro, isso é uma tristeza. Ok? E galera, vamos lá. Eu vou deixar o trimestre passar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ok, galera. Vamos lá. 8,37 bilhões em excesso. Isso é maravilhoso, né? Significa que nós pagamos grande parte da nossa dívida aqui. Além disso, situação... É, isso aqui é um problema para a gente. Vamos dar um jeito nisso aqui. Crescimento de 7,20 em 2020. 272 bilhões o nosso PIB foi. Isso é maravilhoso. E esse cara aqui... Eu vou marcar uma reunião para ele falar bem de mim. Eu acho que vale a pena, já que ele está tentando falar bem de mim aqui. Ok. Então, vamos dar uma olhada no nosso orçamento aqui no geral, galera. O superávit do PIB foi de 8,54%. 8,54%. Está muito bom o superávit aqui. Nós temos um gasto de mais ou menos 59 bilhões. E a receita do Estado está em 84 bilhões. Isso aqui significa mais ou menos 25 bilhões. Mais ou menos, né? Mais ou menos 25 bilhões aqui de excesso. Isso é maravilhoso. Significa que em um ano nós podemos pagar nossas contas, né? A nossa dívida, ela foi de 26% do PIB, né? Ela foi de 26% e ela caiu aqui para 12,98%. Praticamente metade, né? Praticamente metade. Isso aqui é muito lindo. Nosso superávit aqui é mais lindo ainda. E vamos dar uma olhada na inflação, que é uma das principais coisas que nós temos que ficar de olho. Inflação extremamente controlada. Isso aqui é muito bom, galera, tá? Nosso crescimento está bem estável. Tem coisas que ainda dá para fazer. E principalmente para ajudar a pagar a dívida nesse ano ainda, né? Mas... Eu vou encerrar nosso episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Se vocês gostam, deixa aquele like. Deixa nos comentários aí dizendo que você gosta dessa campanha e que você acha que ela deveria continuar. Tudo bem? Aquele abraço do A aqui. Até mais. Tchau, tchau.